Nanopartículas de inobato de cálcio para desenvolvimento de sistemas adesivos O avanço tecnológico-científico da elaboração e uso dos materiais odontológicos tem buscado dar longevidade e, consequentemente, saúde aos pacientes. Os sistemas adesivos são responsáveis por compor a interface dente-restauração e garantir o vedamento que impeça a entrada de bactérias. No entanto, esse material precisa lidar com o processo de degradação. Assim, com o interesse de impedir o colapso na interface adesiva, a adição de partículas de inobato de cálcio surge como uma resposta. Dessa forma, nossa hipótese é que a inserção de uma partícula abiativa atuará como precursor para a deposição de íons e, consequentemente, remineralização dos pontos de falha adesivo. Dessa maneira, o objetivo deste estudo foi desenvolver um sistema adesivo odontológico experimental contendo partículas de inobato de cálcio e também avaliar os seus efeitos na incorporação dessas partículas, tanto para propriedades mecânicas quanto para a bioatividade. A metodologia do trabalho se deu a partir de um estudo experimental em que foi produzido um sistema adesivo e incorporado a ele partículas sintetizadas de inobato de cálcio. A partir desse sistema adesivo, foram elaborados corpos de prova em diferentes concentrações de 5%, 10% e um grupo controle. Para analisar as suas propriedades mecânicas, testes de resistência coesiva e módulo de elasticidade foram aplicados. E para avaliação da bioatividade, a microscopia eletrônica de varredura e o EDS foram utilizados. No que diz respeito ao módulo de elasticidade, os grupos experimentais contendo inobato de cálcio apresentaram o mesmo valor superior ao encontrado no grupo experimental. Já no que diz respeito aos resultados de bioatividade, a microscopia eletrônica de varredura ressalta que os resultados encontrados estão de acordo com a literatura. Dessa forma, os achados demonstram uma íntima relação entre o potencial de liberação iônica e a bioatividade desse material. Dessa forma, foi observado que a inserção de partículas de inobato de cálcio não prejudicou as funções mecânicas. Além disso, foi possível observar a formação de um precipitado bioativo. Assim, os nossos resultados sugerem que a incorporação de partículas bioativas em um sistema adesivo experimental pode atuar como um prolongador da interface dente-restauração. e aí e aí e aí E aí